A Cláudia Silva, 8081, qual o melhor chá para autoimune criança? Deve ser ou doença autoimune ou até melhorar a imunidade propriamente. Mas para ambos os casos, a melhor opção é a erva doce com o gengibre. Eu indico que faça o consumo de uma colher de chá de erva doce, um pedaço pequeno, mais ou menos da ponta do dedo, de gengibre descascado e ralado. Se possível, duas vezes ao dia. Pode ser antes ou depois do almoço e do jantar. E pode adicionar uma colher de chá de mel também. Isso para crianças acima de dois anos.